Hoje é dia de Free Fire! O jogo mais pedido, disparado por todos vocês. Tá aqui no canal hoje. E é o seguinte, esse vídeo é patrocinado e eu vou falar muito rápido. Cê quer gemar sua conta no Free Fire e ainda por cima ganhar cashback, que é dinheiro de volta? E se quanto mais você comprar, mais você ganha skins dos seus jogos favoritos e outros mimos da Razer? Pois é, galera, chegou o Razer Gold. O crédito virtual da Razer pra você carregar Free Fire e mais de 34 mil jogos. Ó, como funciona. Carregue o Razer Gold. Nem precisa de cartão de crédito, é só ir em uma das mais de 5 milhões de lojas no mundo que vendem. Compre moedas do seu jogo favorito, a liberação é imediata. E valendo agora, começa agora por tempo limitado. Entre agora em gold.razer.com, link que tá aqui na descrição. E aí você escolhe Free Fire ou qualquer outro jogo. Compra seus dimas e ganhe até 10 reais de volta na sua conta Razer Gold como cashback. Felipe, como que eu compro? Você pega o seu rico dinheirinho, vai depositar numa loteira e pronto. Ou pode ser por boleto rápido. Ou até aqueles cartões presentes Razer Gold que você encontra em supermercado. Felipe, libera na hora? Sim! A sua compra com Razer Gold é liberada imediatamente. E o seu cashback entra na hora no seu saldo Razer Gold. Beleza. Agora que eu já dei a dica, falei até de gemar... Nossa, eu tô virando Professional Free Fire já, já sou. Eu vou lá começar a partida, vambora. Gente, eu jogo muito, tá? Só avisando caso você fique impressionado com as minhas habilidades. É, porque eu realmente sou muito bom. E... Nobru, tá desafiado, irmão. Só isso que eu tenho pra te falar. Tá desafiado. A me ensinar, no caso, tá? Só deixar claro. Vambora, começar. Por que que o Cristiano Ronaldo tá na motoca? Só lembrar os botões aqui, ok. Aqui, aqui bate. Beleza, aqui deita. Mas deitar é pros fracos. Isso é o que um covarde faria. Eu não preciso deitar! Ah, eu tenho o Pupu, tá, gente? Só pra deixar claro, caso vocês não tenham percebido. Eu tenho o Pupu aqui, ó. Ó o Pupu. Pupu! Rapululu! Bora, bora, bora. Olha lá o Cristiano Ronaldo ali. Cês viram? Ih, tamo em bermuda, hein. Ha! Ha! Eu tô de short. Sou rebelde. Com esse negócio de bermuda, não. Gostaram da minha piada? Então senta o dedo no like e se inscreve no canal, que eu tinha esquecido de pedir. Se inscreve agora, vai. Antes de eu pular de paraquedas. Clica nesse se inscrever-se e clica nesse like. Onde é que eu vou soltar? Eu tenho que ir pra um lugar onde os noobs vão, pra não correr muito risco. Esses lugares mais cheios, assim, é pra onde os experts vão. Eu vou... Pra cá. Pronto. Bora, Pupu! Pupu! Ah não, tem outro cara ali. Sai da minha aba, rapá. Passei. Pera, eu quero cair aqui, ó. Aqui parece ter coisas, ó. Casinha. Vem, Pupu! Vem isso! O Pupu me protege, gente. Vamo, vamo. Tem uma motoca ali, Pupu. Se liga. Motos são importantes pra gente denunciar onde a gente tá. Chegamo. Pega os itens. Ih, pronto. Que que é isso aqui? Peguei uma prancha elétrica. Uma foice? Ah, agora eu tô pronto pra porrada. Agora ninguém me segura. Como é que eu joguei todos esses anos, esses jogos, sem ter uma foice? Me digam. Ih, meu Deus. Muitos tiros, muitos tiros. Tô com medo dos tiros. Pô, que casa mal construída, na beira do barranco, cara. Vai ter deslizamento aqui. Fiquem atentos se vocês tão vendo alguém. Não faço a mínima ideia se a arma que eu peguei é boa. Olha que moto bonita e estilosa, mano. Mas não, Felipe. Mantenha-se com compostura. Professional Free Fighters. Isso. Eu sou o Professional Free Fighter. Eu só não sei entrar na janela, mas é normal. Colete, excelente. Ih, tô ouvindo passos. Eu ouvi, hein. Caraca, tomei um susto pegando item. Galera, acho que eu tô sozinho no mapa. Alguma coisa parece ter ocorrido nessa região. Eu não sei se foi malária. Teve surto de dengue aqui, eu acho. Nenhum inimigo apareceu ainda, gente. Isso é um bom sinal, tá? Segundo os experts especialistas em... Em Free Fire, quando você não vê inimigos, significa que você escolheu um bom local. Trocar aqui por essa outra arma, porque eu tô com duas armas iguais. Peguei uma mina! Como é que eu uso a mina? Mina terrestre. Não sei usar. Como é que eu boto? Ih, botei. Vem, Pupu, cuidado! Essa arma parece boa. Não entendo nada de armas. Pra onde que eu tenho que ir? Não, tô no lugar certo. Vambora. Kit de primeiros socorros. Embora eu não precise, né, que isso é... Kit de primeiros socorros é coisa de covarde. Eu sou um Professional Free Fighter, não preciso recuperar minha própria vida, porque... Eu sou um vencedor. Que que é isso aqui? Tem uns container na árvore. Eu não conhecia árvore disso não, hein. Tem árvore que dá laranja, tem árvore que dá maçã, essa daqui dá container. Nunca tinha visto parecido. Ah, isso aqui é bom, ó. Isso aqui é bom. Boa. Comer um cogumelo. Não faça isso na vida real, é só no jogo, tá? Na vida real você provavelmente vai ficar laranja e morrer. Mano, só tem 11 vivos. 10 vivos. Eu vou ganhar sem matar ninguém, velho. Quem é meu campeão, Pupu? Quem é? Ah... Podia ter pego aquela motoca. Dei molinho. Eu dei tão molinho que eu dei molão. Ó, 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 achei a AK. Eu vou trocar essa arma de plasma pela AK. Essa é a hora que os Professional Free Fires ficam revoltados se eu tiver feito uma bobagem. E cortam esse trecho fazendo... Oh, não. Oh, não, 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 não. Espero que a AK seja melhor do que a arma de plasma. 8 vivos. Ih, eu tô na área do drone. Não tô? Não, tô nada, tô longe pra caramba da área do drone, Felipe. Cala tua boca. Purrão, mané. Vou pegar um carro. Eu preciso de um veículo, galera. Não tá dando, não tem ninguém. Eu preciso de um veículo pra poder chegar na área de conflito. 7 vivos. Com licença, o senhor é um veículo? Isso é quase um veículo, né? Que que é isso, mano? Parece que aqueles veículos de turista. Ok, vai ser isso aí mesmo. Ih, eu não sei pilotar isso não, hein. Bora, vamos atravessar essa ponte aqui. Uhul! Eu sou vida louca! Eu dirijo um veículo ridículo! Eu sou um pacifista! Eu não quero matar ninguém! Vou chegar até o fim desse jogo sem matar absolutamente ninguém. Só andando aqui, dando o meu rolê. Ih, meu Deus. Isso aqui não vai dar certo, não. Pera aí, pera aí. Isso não vai dar certo, não. Ou vai? Ou vai? Ih, deu certo sim, rapá. Eu tenho um par... Oh! Tem alguém tirando em mim? Oh! Bombas! Olha, show de fogos! Fogos de artifíciles! Tem uma canoa aqui, né? Será que dá pra pegar a canoa? Vocês veem que o meu interesse no jogo é outro. Acho que não dá pra pegar a canoa não, gente. Pô, frustrante, hein. Cadê os trouxas? Cadê os trouxas? Não tô xingando não, gente. É porque eu sou bruxo e os outros são trouxas. Vamo pro puro. Eita, meu Deus do céu, bati com a minha locomotiva. Alô, tem alguém no jogo? Dá um sinal de vida aí, pra eu poder transformar em sinal de morte. Ah, não! Nooo! 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 Quem me atira, esse? Nooo! Morri. Morri pra uma tia de katana. Em minha defesa, eu fiquei no top 5, tá? Ai, que partida ridícula. Ok, tá bom, tá bom. Essa não valeu. Vambora. Bora, não vou cometer esse erro de novo, prometo. Não vou pegar veículo. Ah, agora sim, pô. Agora o avião é vermelho. Agora vai. Era esse o problema. Vamo ver onde é que eu vou sair. Vamo pra um lugar de paz, tranquilidade e afetividade. Vamo aqui pra esse... Não, esse pique tá bem no meio do mapa, né? Tem cara de ser muito perigoso. Isso é o que um covarde diria! Vamos! Para o pique! Meu Deus do céu, tem outros seres humanos por aqui. Tô com medo, hein? Muitos! Muitos, eu vos digo, muitos! Que que eu fiz? Vai pra longe! Longe, longe! Mano, eu vou ser abatido no ar. Por que que eu decidi vir pra cá, gente? Que ideia de estúpida! Corre! Vou morrer. Pega tudo, logo, anda. Vai, vai! Meu Deus do céu, que arma cocolenta! Aqui, essa parece melhor. Ok, agora eu tô nervoso. Ih, peguei uma arma de longo alcance. Vai nela, eu quero! E aí? É o símbolo do jogo! Tô de camper! Tô de camper, meu parça! Pra eu ficar de camper tem que ter inimigo, né? Ih, meu Deus, essa arma parece boa. Vou trocar a K por ela. Faço ideia se é boa, mas ela tava brilhosa. Ô, ô! Tá vindo, tá vindo, tá vindo. Nada a ver! Nada a ver! Eu atirei no meliante, ele não sofreu dano. Aí ele atirou em mim, eu morri. Na mesma hora. Instantâneo? Não, isso tá errado. Pupu, vamo mostrar como é que se faz, vai. Agora pra valer. Meu Deus, o Cristiano Ronaldo. Meu Deus do céu. Ele tá dançando. Pronto, salvei. Eu não vou passar vergonha de novo, isso é uma promessa que eu faço. Sem mais vexames. Meu erro nessa última partida foi amar demais. Certeza. Vamo pra um lugar menos perigoso dessa vez, Felipe. Ok, vamo sair aqui e vamo... Não, pro outro lado, pro outro lado. Que já tem um cara lá embaixo, já. Aí fica difícil, né? Os caras caem mais rápido que eu! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Pra lá! Ferrou. Ó o caminho que eu vou ter que correr pra chegar na casa. Ih, já morri. Eu prometi que eu não faria mais vexames e é isso que eu vou entregar. Eu, eu não... Eu não minto. Eu não erro nas minhas promessas. Ferrou. Ferrou. Morri. Viiiii! Foje! Foje daqui, pelo amor de Deus! Por que que ele não atirou em mim? Será que ele é meu amigo? Peguei a moto e saí voado, mano. Essa, essa é a minha estratégia. Pelo menos eu sobrevivi. Na dúvida, pegue uma moto e sai correndo. Pô, Pupu, você é meio inútil também, né? Nem pra tu se meter na frente das balas. Tomar um pouco de dano por mim. Tô vendo ninguém, mano. Parece seguro aqui. Leopoldo me falou que esse lugar é muito seguro. Ai, Jesus Cristo. Barulhos de tiros. Eu não daria certo na guerra, porque eu ia me borrar todo nos tiros que eu ouvisse. Olha isso. Olha a quantidade de barulho. Peguei uma tal de Vector. Tem um nome legal. Eu escolho arma pelo nome. Se o nome é maneiro, eu pego ela. Ou se ela brilha. Vem, Pupu. Aqui é um bom lugar pra você fazer xixi, hein. Não, não. Uh, 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 uh. O papai gostou! O, o papai gostou! Falei que acabou a vergonha. Eu avisei pra vocês. O papai gostou, o papai gostou muitão, o papai gostou... Tô com cutela, hein. Ferrou. Quê? Por quê? Por quê? Ele me deu um teco, eu morri, mano! Que arma que esse cara tinha? Mas disparado foi minha melhor partida e a prova de que eu sou um Professional Free Fire. Mas falando sério agora, como cês devem ter percebido, não sei se cês conseguiram perceber, eu ainda não sou muito bom, tenho muito a evoluir. Então, quero deixar aqui o convite pra quem quiser jogar Free Fire comigo aqui no canal. Encham o saco dessas pessoas aí que são os Professional Free Fire de verdade, pra eles virem aqui gravar e me ensinar a jogar. Que aí eu vou virar um Professional e vai começar a ter mais vídeos de Free Fire aqui no canal. Então se inscreve, deixa seu like, se inscreve no canal. E não esquece, link do Razer Gold tá aqui embaixo na descrição, tá aparecendo aqui na tela pra você. É só entrar lá e comprar os créditos pra você ganhar cashback de até 10 reais de volta. E poder gemar no jogo, tá bom? Se inscreve, deixa o like, tamo junto, vai assistir esse outro vídeo que tá aparecendo aí do lado. Vambora. Matei dois. Isso aí já é, pô, espetacular. Não é qualquer um que mata dois assim, não. Isso aí, não é qualquer um. Tchau!